Como é que você oferece alta cozinha para esse tanto de gente? Como é que você consegue usar o melhor produto e ainda oferecer um preço atraente, acessível? Talvez o ponto-chave aí seja a tecnologia. Olá, eu sou Rodrigo Oliveira, chefe da cozinha do Mocotó, aqui na Vila Medeiros, na Vila Leopoldina, no Shopping Day, no Mercado de Pinheiros e do Balaio, dentro do IMS, Instituto Moreira Salles, lá na Avenida Paulista. Mocotó é fruto das dualidades, né? É um lugar de inclusividade, mas também que almeja excelência, que quer oferecer uma experiência gastronômica de alto nível, mas depende do alto giro para fazer isso acontecer. Quer usar os melhores produtos, mas ainda assim oferecer um produto final acessível para as pessoas. E a tecnologia para isso é fundamental, para conseguir encaixar e juntar essas coisas que parecem ser contraditórias. Nossa cozinha, meu pai define como uma cozinha de panelas, né? Que é a cozinha dos cozidos, dos guisados, dos braseados. Esse foi o menu original do Mocotó e foi assim por muitos anos. Acho que quase três décadas. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, a tomar conta, estou aqui desde os 13 anos de idade, e comecei a implementar coisas novas. Eu lembro do nosso primeiro forno, que a gente comprou para assar os escondidinhos, que era uma novidade, era uma receita que a gente tinha acabado de desenvolver, de afinar. A gente tinha muita dificuldade de atender à demanda, né? No nosso forninho convencional, a gente levava uma hora para assar uma leva de escondidinhos. Com esses recursos, foi o primeiro equipamento, né? A primeira grande tecnologia embarcada na nossa cozinha. Antes disso era fogão e panela. A gente percebeu o quanto isso era importante para a gente, primeiro, né? Entregar diversidade. Diversidade é um valor que a gente exalta aqui em muitas instâncias, né? No menu, inclusive. E para isso a gente precisaria ter isso muito acessível, entregue de forma muito rápida, porque o mocotó depende desse giro para, primeiro, manter a qualidade, né? Que a gente deixa tudo, assim, super pronto, super fácil de soltar. Alguns preparos levam dias para ficar prontos, como a carne de sol, por exemplo. Tem uma salga de dois dias, depois uma cura de três dias, para depois ser finalizada e servida em dez minutos. Então, quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu aumentar a nossa oferta, né? A diversidade de itens, assim, enormemente. E, pelo contrário, né? Sem diminuir a qualidade, mas ganhando qualidade com isso. Pessoal, obrigado mais uma vez pela parceria. Contem com a gente, assim como a gente conta com vocês, para continuar evoluindo. Evoluz.